Eu sou o professor José Gerardo Vasconcelos, sou professor titular de Filosofia da Educação aqui da Universidade Federal do Ceará, tenho formação em Filosofia e eu sou da época que a gente realmente tinha que ler um livro impresso, tem que correr atrás de um livro impresso. Às vezes não tinha, a gente tinha que buscar fora esse livro porque havia dificuldade enorme de ter acesso a esse material. De forma que eu acompanhei muito essa mudança do impresso para o digital, do impresso para o livro eletrônico. Eu lembro do meu primeiro e-mail, em 1997, se eu creio o net, consegui meu primeiro e-mail, foi uma felicidade. A minha encerração de mestrado foi uma máquina de escrever, a de doutorado já foi no computador. E hoje estamos diante do mundo digital e, sobretudo, das redes sociais. Eu tenho feito algum esforço para inserir, sobre tudo no WhatsApp, nas aulas de Filosofia. Como? A primeira coisa que eu faço, aliás, no primeiro dia de aula, eu já monto um grupo de WhatsApp. Esse grupo facilita enormemente a comunicação. Por quê? Porque, através desse grupo, é possível você postar um texto digital, é possível postar imagens, alguma reclamação que possa ocorrer também dos alunos. Às vezes, tenta resolver dentro da própria plataforma, dentro do próprio grupo, né? Tenta resolver alguns problemas que, porventura, ocorram na disciplina. A falta, alguém mandou alguma coisa, olha, a pessoa não vai poder ir hoje, minha mãe morreu, minha mãe está doente, não sei o quê, não vai poder assistir. Então, as informações chegam muito rápidas, né? Através do digital. Qual é o problema que pode ocorrer aí, né? Sobretudo no campo filosófico? Porque é o seguinte, a filosofia, desde o período clássico, o que ela busca é a verdade, né? E o problema é que as mídias digitais hoje, elas possibilitam hoje a proliferação da mentira, né? Ou seja, você sai de uma cultura, ou de um campo de saber, né? Que é a filosofia que busca a verdade e que se vê diante hoje das fake news, se vê diante de contrainformações, desinformações, né? E isso pode ser um problema. Um problema que afeta, é claro, não só uma disciplina, mas que já afeta a todos nós, né? E é claro que isso aí é muito sério, porque da mesma forma que você pode produzir uma marca e vender a ideia dessa marca como algo que seria bom e que não é, da mesma forma você pode hoje trazer essa discussão para a política. Bem, então assim, um esforço nesse campo da ética, mas um esforço antigo, como junta ética com política, né? Se hoje a política, ou já de algum tempo, é vendida como um produto e com a rapidez, com a velocidade das redes sociais, isso me lembra um filósofo francês, que é o Paul Virilho, que ele deu uma importância muito grande a essa dimensão da velocidade, mostrando que a nossa época é uma época da velocidade, né? E essas informações, elas chegam muito rápidas, e às vezes fica um pouco difícil você desconstruir algo que venha a ser prejudiciado e tal. E nós assistimos isso todos os dias, não só usado no campo da política, como na própria vida. Hoje, você imagina, eu fico passando o seguinte, o que é que ganha uma pessoa hoje fazendo uma propaganda contra as vacinas? Por exemplo, a humanidade descobre, a ciência descobre que através que você pode isolar o vírus, você pode enfraquecer esse vírus, injetar no ser humano, que vai criar resistência, vai conseguir combater esse vírus. Beleza. Alguém divulga que isso aí pode matar, né? Em compensar, o que ocorre disso aí? Ocorre que muitas pessoas que deveriam se vacinar não se vacinam e acaba proliferando a doença. Então, assim, o que é que ganha isso? Seria uma briga das indústrias farmacêuticas por trás disso? Haveria isso? Haveria interesse de grandes grupos econômicos em torno disso? Então, são questões que, queira ou não, interessam à filosofia, né? Interessa porque, como eu falei, desde o início, ela busca a verdade, construiu um discurso da verdade. Se eu vivo hoje, numa época em que a mentira é instituída, a mentira é propagada, é claro que isso não é novo. Óbvio que isso não é novo, né? Se a gente lembrar, a propaganda nazista, a propaganda fascista, ela se utilizou muito da mentira, mas não tinha a velocidade das redes sociais. Não tinha a velocidade de uma plataforma, por exemplo, como o WhatsApp. Então, veja, eu acho que nas aulas de filosofia, isso acaba sendo muito importante. Primeiro porque você acaba utilizando de um mecanismo, de uma ferramenta, que é utilizada largamente pelos jovens. Isso aí já é importante porque você consegue falar a mesma linguagem, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é que, através também do WhatsApp, você consegue estender as aulas. Você consegue ampliar as aulas. Quer dizer, não é só a aula, não é só aquele conteúdo que está previsto na disciplina. Mas é como se a aula continuasse. As situações em que a aula continua. Às vezes, quando é o fim de semana, às vezes, quando é o domingo, dependendo da situação, já teve situação em que ela passou o fim de semana todo rolando. Porque a pessoa perguntava. Claro, quando eu estou disponível, eu respondo. Nem sempre eu também estou disponível. Quando eu não quero ser encontrado, eu tenho que ir com o celular e acabar a conversa. Mas, geralmente, não. Geralmente, a conversa estica. A conversa continua. A aula continua. Então, talvez isso, através disso, você até trabalhe mais um pouco nesse sentido. Porque a aula está continuando para além da minha carga horária, aqui dentro da universidade. O mais interessante é que a discussão fica mais viva, fica mais real. Porque, através desses grupos, como eu falei, vem o conteúdo da disciplina. Mas também ocorre o fato, por exemplo, de você tratar questões que são questões da realidade. Da política nacional, da política internacional. Questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas à ciência, questões ligadas aos grandes problemas que a humanidade enfrenta. Porque, afinal de contas, eu acho que, quer ou não, é a grande pretensão da filosofia. Acho que todos os grandes pensadores, o que tentaram resolver foi resolver os problemas do seu tempo, os problemas de sua época. Tentaram dar respostas aos problemas de sua época. O problema é que a nossa época é extremamente veloz, extremamente conturbada. Então, como é que eu respondo a isso? E só para tentar fechar, incomoda bastante o fato, por exemplo, do governo federal atacar a filosofia e a disciplina de ciências humanas, como sociologia e outras. Mas, sobretudo, a filosofia. Em várias situações, já ocorreu, a filosofia se apresentava como um alvo, um alvo dessa crítica. E a quem interessa isso? Porque, assim, em filosofia, tudo se discute. Eu costumo dizer muito isso com meus alunos. Tudo se discute. Se você diz, olha, gosto ou se discute em filosofia? Discute-se gosto. Deus não se discute em filosofia? Discute-se Deus. Discute a origem do mundo? Discute-se... Tudo que você imaginar, não há uma situação fechada, não há um discurso único. Então, o que eu poderia dizer? Não há filosofia sem crítica. Agora, se essa crítica se estende para além das aulas, encontramos uma ferramenta como o WhatsApp, que é fundamental nesse processo todo. O processo de formação de estudantes que estão em formação e que acompanham o que acontece no mundo. Então, eu entendo, eu vejo com muito bons olhos. Eu consegui, de repente, assimilar muito bem o WhatsApp, por exemplo, nas aulas de filosofia. Mas extrapola o WhatsApp. Às vezes, questões que vai para o Facebook, vai para outras plataformas. Mas o WhatsApp, pela velocidade dele, pela rapidez. Enfim, então, eu acho que esse casamento, essa articulação é de extrema importância. É de grande importância. A discussão da filosofia com essa velocidade também. Não faz medo a ninguém. Ao contrário, temos que incorporá-la. É isso aí. É isso aí.